Olha, estou hoje sexta-feira fazendo aquele futebol aqui no Pua, aquela resenha também e você também me deixando as marquinhas, né? Bom demais, viu, Alencar? Tudo bem contigo, com todos os nossos parceiros aí do blog do Alencar? Futebolzinho, resenha, boa, só craque aí na Arena Pujo, né? Hoje deu certo, viu? Hoje entrou uns golzinhos aí, legal, mas o que vale é a amizade, a resenha, né? O bom futebolzinho apresentado aí, todo mundo joga legal e Arena Pujo e um tapete nela, hein, Alencar? Graminha Verdinha, Seu Zé, o Pujo aí, tudo parceiro aí, toda turma que veio aí hoje pra essa sexta-feira começar bem o final de semana, né? E esse futebol aí já dá pra falar que é um treininho também pro veterano de salão, né? Com certeza também já é um treininho pro veterano de salão, campo um pouquinho menor aqui, né? A bolinha, o passe, a bolinha corre rápido, né? Corre bem e agora vem o veterano de salão. Tamo junto, Palmeirinha aí, segunda-feira, se não me engano, tamo jogo aí. Vamos em busca de mais um título aí junto com a galera aí da Palmeirinha.